Com tudo novo, chegou a hora do grande teste. Tudo alto? Tudo. Aprendeu o casaco novo? Sim. Posso abrir o restaurante? Vamos lá. Na cozinha, Jacquin encontra Luciano mais motivado e disposto a aprender como há muito tempo não se via. Tem que alongar mais, Chef? Tem que salgar um pouco, tá? Mas não pode alongar um pouco mais, como? Creme de leite? Que bom isso, né? Só com calda? Você gosta? Ah, meu coelho. Só que bom. Eu tenho um restaurante pequeno e eu tenho um cara gigante dentro da minha cozinha. Aquilo me fez começar a pensar em como realmente eu estava para baixo e eu não conseguia ver isso. Defecultura perfeita, vamos. O que é da recepção, gente? Recepção. Ó, ó. Vai lá. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo. Fique à vontade. Um carpaccio de entrada, depois, um isoto funghi e uma lasanha. Bota aqui embaixo. Fecha o pouco. A gente começa que estava aquela pressão dentro da gente e a pressão fora também, né? Porque o Jacquin ensinou. Agora é mesmo a gente entrar em prática. Vamos, gente. Só soltar. Pode montar o risoto de funghi e falta massa dentro d'água, hein? Já pode colocar? Pode. As comandas começam a se acumular na cozinha e Jacquin tem medo que isso vire um problema. Uma polenta de entrada, depois um espaguete funghi e um coelho. O pouco que entrei na cozinha, recebi que as comandas estavam ficando acumuladas. Depois não queiram pôr a culpa em mim. Vamos, vamos, vamos. Nada no prato limpo. É muito vazio esse prato. Vamos lá, dividir em dois. Vamos. Um risoto de funghi. Um. Chama as meninas. Gênes, vamos, vamos. Brata de braço, tá bom pra lá, vamos. Pesa sete. Lasanha. Cadê a lasanha? Lasanha. Percebe num prato a lasanha. Sim. E avisa que tá quente, hein? Serviço, lasanha. Quente. Vamos, 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 vamos. Hoje não pode dar nada errado. Mas... Tô nervoso. Tá difícil. Vamos ver se a gente consegue. Não. Carpacho, quero carpacho. Pega o prato, só. Ó. Porque a polenta desse jeito, tá? Isso, senhor. Ingratinado desse jeito. Sob a supervisão de Jacquin, a cozinha começa a andar bem. Mas o que o chefe gostaria mesmo é ver Luciano assumindo o comando. Luciano. Sim. Agora você viu, agora tudo que eu fiz até agora, agora é você. Ok? Porque você tinha ouvido falar. Então, a partir de agora, os comandos são suas. Eu não faço mais nada. E aí, Rafa? Passa no capatinho. Vamos, vamos, vamos. Com Luciano no controle, alguns pratos demoram para sair. Só um instante, tá? Não acredito que vai começar tudo de novo, né? A mesa 5 está reclamando. Já tem um tempinho que pediu os pratos. Já está saindo, por favor. Já vou soltar. A mesa 5? Terminando aqui, você pega o espaguete para ele te montar o vongle. Vamos, vamos, vamos. Tem mais um coelho que já está pronto, o coelho já está no esquema aqui, tá? O vongle já está ficando pronto, o coelho já está pronto. O vongle já está mais rápido. Vamos, vongle. É muito devagar. Espaguete. Está indo. Vamos, Rafa. Sim, está saindo já. Vamos, vamos, vamos. Não tem muita mesa. Vamos embora soltar isso aí, porra. Espaguete vongle. Espaguete vongle e o coelho, Luciano. Está saindo ou está saindo? Está. Aos poucos, Luciano reage e se mostra mais confiante no que faz. Maravilha. Tem cara de boa, hein? É boa. Não tem cara de boa. É bom, é bom. Jacquin convidou sua esposa, Rosângela Menezes, que já trabalhou em restaurante italiano, para conhecer o Zio. Pode ficar à vontade, tá? Fabiana, cadê a comanda? Já estou indo, só um minutinho. Não é um tempo, cara. Essa aí é para a esposa do chefe, hein? E a ansiedade na cozinha aumenta. Decoração, vai, 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 vai. Decoração aqui. Boa. É boa a comida, mas é boa. João, calma. Eita. Jacquin chama Luciano para ouvir o que a cliente especial achou do restaurante e da comida. Luciano, minha esposa, Rosângela. Prazer. Laila que é amiga meu. Como vai? Tudo bom? E amiga da onde? Tudo bom? Minha mulher gosta muito de comida italiana. Adoro. Ela já acabou no restaurante italiano. Por isso que ela convidou hoje no almoço para dar opinião. É aí. Gostei muito. Eu pedi o ravioli, que estava bem saboroso. Mas roubei a lasanha dela, que estava deliciosa. Gostou? Adorei a lasanha. O que você vai comer nesse momento? Sorvete de chocolate branco. Tiramisu. Tiramisu e sorvete? Capricha lá, hein, chefe? Com certeza. Obrigado, viu? É um prazer. É bom mesmo? Gosto de comer? Gostei. Ela adorou isso aqui. Eu acho que é um momento de alegria bacana para a gente aqui, hein? E ela já trabalhou em restaurante italiano, entendeu? Então é super bacana. Ela é a mulher do homem, né, cara? Sim. Conhece também. Então, bola para frente. A gente só toma porrada, como toma elogio, a gente tem que ficar alegre, né? Hã? Com certeza. Vamos? Bom, avante. Alegria, alegria. Não dá para expressar o que eu senti, sabe? Acho que foi o melhor sonho que eu já tive de estar tão com o pé assim de um chefe como ele, sabe? Estar com ele, eu não entendi. Acho esperava isso na minha vida. Jacquin tem mais uma novidade que promete emocionar Luciano. Seus dois ex-professores também vieram para a reabertura e trouxeram um presente. Eu tenho uma surpresa de você. Eu tenho uma amiga ainda em Morumbi. A gente acredita em você muito. Então, você vai receber uma bolsa física. para você terminar esse curso. Para você terminar esse curso. Para você terminar esse curso. E esse é o diploma. Não para. Enfim. Vai precisar. Trabalhar é estudar agora. Eu acho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Coração. Obrigado. Eu sou uma bolsa integral da Embi. E isso, para mim, foi uma honra. Por eles terem entendido que realmente eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vou realmente terminar o meu curso. Eu vou ser um chefe diplomado. Como que o coração está batendo forte? Vai pela boca, porque... Não parece, mas... É muito importante. Para a gente também. Tenho certeza disso. Estou trabalhando para isso, né? É isso mesmo. Com certeza. Parabéns, chefe. Obrigado. Parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns. Sando é um cara... Ajuda todo mundo, sabe? Me ajudou. Ajuda a Justina. Ajuda tudo. Quem puder, ele ajuda todo mundo. Estava na hora de ele ser ajudado. Muito merecido. Acho que hoje, agora, já fiz minha parte. Vou deixar vocês. Vou te dar minha ventaja de lembre. Opa! Foi um grande presente, hein? Obrigado. Muito obrigado, você. Vou te conhecer. Igualmente. Parabéns para a equipe. Hoje eu não ouvi blá, blá, blá na cozinha. Já foi um bom padre, hein? Bom, Rosângela, vamos embora. Ah, vou te deixar um pouquinho, minha esposa aqui. Vai, terminou. Eu fiquei muito chateado dele ter ido embora. Eu queria que ele ficasse mais. Eu sei que não pode, mas eu tinha muito para aprender com ele. Isso é um sonho que foi realizado. De pesadelo não tem nada, cara. Eu acho que eu fiz minha parte. O restaurante está completamente diferente. E outro restaurante tem um nome diferente. Tem tudo. A rede social, cada por novo. A equipe está motivada. Luciano, no final, ele virou líder. Ele pegou a mão na cozinha. Ele pegou essa equipe na mão. Mas é mais ainda que ele vai voltar a estudar. Você imagina isso? Pô, esclarece lá. Vamos embora.